Porque chora a tarde, seu pranto entristece o caminho Porque chora se tem a beleza do sol e da flor Porque chora a tarde sabendo que existe outro dia E alegria depois da tormenta é dia de sol Porque chora a tarde no rio salpicando seu leito Porque chora gritando ao vento angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde soluça de amor A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E essa chuva faz a tarde tão molhada Porque chora a tarde, seu pranto entristece o caminho Porque chora se tem a beleza do sol e da flor Porque chora a tarde sabendo que existe outro dia E alegria depois da tormenta é dia de sol Porque chora a tarde no rio salpicando seu leito Porque chora gritando ao vento angústias e dor É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho Eu compreendo que também a tarde soluça de amor A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo A tarde está chorando por você Ela sabe que o amor partiu pra sempre Seus passos vão sumindo pela estrada E essa chuva faz a tarde tão molhada A tarde está chorando por você Porque assiste a solidão no meu caminho A tarde entristeceu junto comigo E eu preciso dessa tarde como abrigo Então